Um caminhoneiro teve uma ideia genial após ser impedido de entrar em uma empresa para carregar em Santa Catarina. Como procedimento padrão na maioria das empresas do transporte, é obrigatório que os funcionários e motoristas utilizem coletes de sinalização. No entanto, um caminhoneiro colocou o colete para lavar em casa e saiu para carregar. Ao chegar na empresa, ele foi informado que não poderia entrar sem o equipamento de segurança. Foi nesse momento que o caminhoneiro teve a brilhante ideia de usar as faixas refletivas da carreta, que deixava de reserva para fazer um colete X refletivo. Ah, fui entrar para carregar aqui, cadê o colete? Eu tirei para lavar e esqueci. Só que eu tinha as faixas refletivas aqui dentro do caminhão. Aí não, cara, é obrigado a ter. Ou pelo menos aquele X. Se tu não tem colete, mas pelo menos o X é obrigado a ter. Corri lá no caminhão, achei essas coisas aqui, peguei e colhei na camisa. Aí deixaram entrar. Corri lá no caminhão, achei essas coisas aqui.